E a grande questão do Jorge Jesus são dois pontos importantes. Primeiro, é que depois de tudo que aconteceu ficou mais difícil a volta dele. Segundo, a volta dele não segura nada. Vinde a ida para o Benfica. Brilhou do Benfica no passado. Em 2020, Luiz Felipe Vieira, ex-presidente do clube português, veio ao Brasil e levou o Jorge Jesus de volta achando que tudo ia dar certo. Deu tudo errado. Não ganhou nenhuma taça e foram feitos vários investimentos no elenco do time encarnado. Ou seja, nenhum técnico no mundo, inclusive o Jorge Jesus, é garantia de sucesso. O que funcionou em um determinado momento pode ou não funcionar. Então, muita gente está associando uma possível volta dele a um sucesso imediato, instantâneo e garantido. Não funciona assim, gente. Pode dar tudo certo, pode dar tudo errado. E pode ser mais ou menos. Muito abaixo daquilo que foi feito naquele período que foi realmente estupendo. E a questão econômica também. Ele é um técnico do mais caro. O Flamengo tem feito investimentos pesados, alguns acertados, outros não. Mas é um técnico caro e será que é possível colocar no orçamento a demissão de um técnico e a contratação do outro? Lembrando, o futebol brasileiro não tem condições de contratar técnico de primeiro escalão. Até porque eles não querem vir para cá. E o Paulo Souza foi uma tentativa como o Jesus também foi, como o Abel Ferreira foi, como o Mohamed é. E vários outros aí que estão passando aqui pelo futebol brasileiro, indo embora, permanecendo por aqui. Os Castro também, uma tentativa do Botafogo, buscando encontrar um caminho. O Vitor Pereira, acho que é outro departamento. Acho que é um técnico bom, como o Jesus também. O Jesus é melhor desses que passaram por aqui. Isso aí não resta a menor dúvida, na minha opinião. O Vitor Pereira é muito bom, eu gosto do Jesus. Não por acaso o Corinthians está aí ponteando a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Então a grande questão é essa. Mandar o Paulo Souza embora, colocar o João Jesus, não é uma operação simples. Ela é cara, ela é complexa, ela envolve uma série de questões e não assegura nada. Especialmente se o clube continuar com tantos problemas internos. No seu departamento médico, que não consegue tirar o jogador de gelar, tem jogador machucado desde a final do Carioca, Vitinho, Gustavo Henrique, Fabrício Bruno também, logo depois. Os caras não saem do departamento médico. Vivem lá. O que acontece? O que acontece?